Aí cabelinho, vou colocar no canal aí, claro se quiser né, diretamente daqueles Tadini de Siana. Olha os acessórios aí ó, luz de LED, aqui é liberado viu, luz de LED, farol de LED, caminhão rebaixado, só não pode arquear, mas aqui o resto é de boa, essa loja de acessórios tem carro lá em cima. Várias luzes ó, vários acessórios, bastante coisa, porém esse posto é muito caro, eu quase não compro nada aqui por causa do preço, é muito caro as coisas aqui. Agora tá na moda essas luzinhas aqui ó, chama de melancia, porque ela é redondinha né, tá na moda essas luzinhas aqui, essas daqui troca de cor ó, você vê ó, ela vai de azul pra vermelha. Olha quanta luz aí, tudo LED ó, LED, LED pra colocar em volta do caminhão, LED, LED ó, interessante aqui cara, bem legal. Mas igual eu falei, preço aqui é complicado, só se precisar muito de alguma coisa pra comprar, porque é muito dinheiro. Tem acessório aqui pro cara, pra carregar carga especial ó, as bandeirinhas tudo. Tem as cintas que se quiser comprar também, tem ferramenta, várias coisas, aquele negócio que põe debaixo da quinta roda, aquele plástico, lona, muita coisa. Aqui os tapetinhos ó, o lameirinho né, que fala. Lameirinho que também tem os cromadinhos de colocar no lameirinho, tá vendo? Bem legal, eu até precisava de um, que eu preciso desse aqui ó, esse pequenininho aqui, 14 polegados, não, não é de 14 não, acho que é 16, esse aqui que eu preciso, meu tá tudo quebrado. Meu lameiro é desse aqui ó, mesmo assim não dá, tá vendo ó, pequeno, sei lá qual que eu preciso, tem que ver depois. Vai, vamos lá, vou mostrar pra vocês esse caminhão rapidinho aqui, antes que fique muito comprido o vídeo. Muita acessória aqui nesse posto, muita coisa. Mostrar esse caminhão vermelho ali, que é um Kenworth W900, o modelo dele, eu vou te mandar o vídeo aí. Quero agradecer aqui também ó, gurizada, o Coringa Bombas aí, que mandou um monte de presente aí, esse é ótimo. O Coringa Bombas que mandou um monte de presente pra nós aí, viu, gurizada. Obrigadão, Coringa, pelas coisaradas, camiseta, tudo aí. Tá bom, gurizada, Coringa Bombas, pra quem não sabe né, ó Isabela, bota o Instagram do Coringa Bombas aí, vem aí, esse é ótimo. E daí, pra quem não sabe né, gurizada, o Coringa Bombas, mexe com tudo, bomba, bico, de tudo, toda essa parte, caminhão, é, caminhão, caminhão, né, na parte de injeção, né, ele mexe com tudo, né, ele só vende pra CNPJ. Só que quem é motorista autônomo, ele vende pra ajudada aí também, entendeu, gurizada, ele vende pra ajudada aí também. E daí, o Coringão lá, é só deixar, chamar ele lá no Instagram. Tá bom, gurizada, ó, deixa eu falar pra vocês, já acompanha o Serrote lá no vídeo, o Serrote, vem aqui desse lado aí, Serrote, pra eu falar, tá doendo o meu braço. Pause aí, que depois, olha esse doidão, é. Ô, ô, Zada, daí o Serrote abriu um canal lá no YouTube, Serrotinho Caminhões, eu mandei ele abrir um canal no YouTube, por quê, gurizada, pra ele sempre ficar mostrando e coisa lá, né, gurizada, porque daí vamos por agora, eu depois que eu aprontar o Titanic direto, aí eu vou começar a viajar, né, diretão, e o Serrote vai mostrando sempre ali pra vocês, né, os caminhões, ele arrumando, isso, aquilo, aquilo, isso, aquilo, eu falei, o Serrote abre também um canalzinho no YouTube. Aí vai indo devagarzinho, vou mandar ele abrir um Instagram também, a hora que ele já abriu o Instagram pra ele também, eu já falo pra vocês seguirem, então segue lá, gurizada, Serrotinho Caminhões, Serrotinho Caminhões. Lá no YouTube, gurizada. Lá no YouTube, já foi o primeiro vídeo dele agora, já foi agora, meio-dia, nós coloquemos, meu vídeo foi, ó, Serrotinho faz, ele não queria fazer nada, eu falei, não, faz, porque só mostra tu como tu é, como tu faz o dia todo, todas as coisas e tá aquele pau. E já era, porque, né, gurizada, eu vou começar a viajar e, 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 diretão, e, e daí, ele vai indo agora, ele vai indo agora, indo postando vídeo direto, coisa e tal, lá, também, pra vocês ali, mostrando as coisinhas, e o couro vai comendo. É isso aí, gurizada. Serrotinho Caminhões, tá bom, gurizada? Que agora nós vamos abrir o ovo que não é ganho do couro, hein? Alô, gurizada. Alô, tem que parar aqui? Ah, não, tem que parar aqui, ah, não, eu também tô péssimo, tô ficando de... Tem que comprar umas cornes, pô, né? Ó, o seu rodinho, é, gurizada. É, gurizada, o tema acaba de ter clima de pretão, agora, tá no grau. Verdade, ô, como é que é teu nome, meu pregitão? Risadinha, molecada, conhece? Ó, o Risadinha, que do lindo, velho, não lembro. Tá quente na turbina, nos ônibus aí, do... Ah, é o Risadinha, é tua Risadinha, que mede com o faz cano reto também? Isso aí, eu mesmo. Eu vou fazer um cervecinho pra tu, o Davi que me falou, não sabia? Vou fazer um cervecinho, deixa pra mim. Ó, Risadinha, deixa eu falar um negócio pra vocês do FH. O FHzão. Ah, eu já tinha mostrado isso aí, não tinha botado assim na lenda, as coisinhas? Olha que escadinha top, escadinha brancona aí, ônibus. Bonito essa abissona aí. Alçada de pneuzona. Ó, gurizada. Uh, eu falo aí de cachoeira, né? O cachoeira, eu gostei, rapaz, uuuh. Deixaram no brilho de todo o inquizão, hein? Olha, cê, tá doido, motoreço. Ó, Risada. O Davi dela tá por aí. O FHzão. O gurizão lá de Pará de Minas, cachoeira, né? Que eu falo aí de cachoeira, né? Olha lá, ó. Uma pretona no noveixo, ó. Pra samba. Cê, tá doido. Esse celular aí é pesado, pra ficar segurando o celular. Mas tem que gravar com ele, não adianta. Ô, Risada, deixa eu falar um negócio pra vocês. Ele tem uma puxadinha, aquele do 112, né? Que eu peguei o 112 na troca, que é o 112. Filéu, o 112, 86, faixa cinza, trocadinho. Ele tem uma puxada de Belo Horizonte, Fortaleza. Ele é de Pará de Minas, né? Belo Horizonte, Fortaleza. Ele faz duas viagens por mês. Sobe com as cargas e desce com outra carga de lá, né? Numa carreta LS. Trucado, né? Graneleira. Né? E daí... Ah... E a gente ia carregar no sábado lá. Daí eu falei, ô, cachoeira. Eu chamo ele de cachoeira, sabe? Eu falei, ô, cachoeira. O problema... Se tu chegar lá, e já ia chegar na sexta, né? Ia sair daqui na quinta, né? Falei, tu chega na sexta, você tem que carregar todo sábado. Aí eu falei, tu chega lá, tu já pensou que esse caminhão é toco, né? A dele é trucada, né? Já pensou se não dá certo pra nós engatar na tua caeta, como é que tu vai fazer? E ele tem que viajar, então. Ele tem que viajar. Daí eu falei pra ele, ô, cachoeira, fala o seguinte. Falei pra ele, vai, faz mais uma de novo com o teu 112 pra garantir. Quando tu vim trazer o 112 pra mim, eu falei pra ele, tu vem já com a tua carreta, que daí nós vamos aí, nós engatemos. Se nós ver que não engata, a gente muda o pino e coisa e tal. Falei pra ele, que daí é mais garantido, né, gurizada? Daí eu falei pra ele, ó, vai lá e faz... Troquei de mão aqui, né? Vai lá e faz o... Vai lá e faz o... Vai lá e faz o... Mais uma viagem. Falei pra ele, vai lá e faz uma viagem. Nossa, ficou bonito o Titanic, olha só, gurizada. Você é louco. Ô, dada, eu falei pra ele, vai lá e faz mais uma viagem, né? Faz mais uma viagem, que daí, quando tu vim, nós engatemos, né? Então, por isso que daí ela tá aqui, que eu mandei, ele falou... Falei pra ele, faz mais uma viaginha, né, gurizada? Porque, né, todo mundo tem que trabalhar, não tá fácil pra ninguém. E ele também, daí, também não podia, vamos supor... Ele tinha que carregar no sábado, não podia, porque, né, gurizada... Eu já tinha a última prestação pra pagar do motor também, que aquele motor dele é novo. Novinho, daí tinha mais uma revisão ainda pra fazer. Daí eu falei, tu já vai lá, tu volta e faz mais uma revisão. Daí tu vai lá, tu volta e faz mais uma revisão. Já tinha mais uma revisãozinha pra fazer, que é melhor do que depois o cara que comprar a teclau, eu teclau, mas enfim, não. Daí foi fazer mais uma viagem, daí tá vindo já. Já tá lá em Fortaleza, já tá lá no Lindo e Belo Fortaleza, tá bom? Então, Tubarãozada, explicado aí, eu sei que vocês pediram lá nos comentários, eu expliquei pra vocês aí, tá bom? Tubarãozada, de ouro. Só ouro, meu rei? Acelerando aquele FHzão, pra onde? É, tá de ouro. Aí, mano, como é que é o teu QRA? Bofe. Bofe? Eu falei com você já, mas na sua casa, aquela vez lá... Ah, é, agora que eu me lembro, né, assim, agora... Um abraço pra piazada lá do Anta Magra, Vaguinho, que foi seu. Vaguinho, tá bom, cuidado? Leonardo, Bofe. Um abraço aqui pro cabelinho pra vocês, tá bom, Tubarãozada, de ouro? Graxa. Graxa pra toda a galera aí, tá bom, Tubarãozada, de ouro? Um abraço. É nóis, tamo junto. Tá bom, então, Tubarãozada, não se esqueça de se inscrever no Céu Otinho, abrir um canal, mandei ele também abrir um canal, já falei pra vocês aqui, né? O Céu Otinho abriu um canal pra ele mostrar também aí o que que ele tá fazendo, como é que ele faz e todas as coisinhas dele, né? Como é que ele fura, que distância que ele bota as marias, como é que ele faz isso, como é que ele faz aquilo. O Céu Otinho abriu um canal aí e se inscreve lá no canal do Céu Otinho. Tá lá, Céu Otinho, caminhões, tá bom? Céu Otinho, caminhões. Daí ele falou, coitou da bateria, como é que eu vou fazer? Eu falei, bota o Céu Otinho, caminhões e pau de iripoca, pia. Temos com esse bigodão aí, ó. Como é que é seu nome, bigodão? Marcelo. Marcelo? Temos com o Brunão. Ô, cabelo. E aí, garanhão, como é que tá lá o teu canal lá no YouTube? Casal Muriçoca. Casal Muriçoca, se inscreve lá no canal do Brunão. Casal Muriçoca. Casal Muriçoca. O Brunão é um garanhão da madrugada aí, ó. Temos aí com o nosso capa 10 e vamos comer um pãozinho, que sorte. Falou que vamos comer um pãozinho aí, já trouxemos. Esquece de escrever lá no canal. Casal Muriçoca. Casal Muriçoca, Serrotinho, caminhões. Tá bom, tu parou a nossa água? Comem aí, Paulo, comem aí. Temos com esses dois aí, garanhão, lá de São Paulo, mano? São Paulo, lá do Butantara, ainda a Raposa e Tavares. Você é louco, como é que é teu nome? Paulo. É Paulo, pai e Paulo, filho. É o Paulo, os dois. Que Deus abençoe, então. Nós estamos aqui passando aqui para conhecer você, rapaz. A gente assiste seus vídeos aí. Obrigado. É um fãzão de vocês aí, seus irmãos, seu pai. A gente vê vocês aí sempre, rapaz. Obrigado pela atenção, esse cara é humildão. Aquele que passa na TV é o mesmo, rapaz. Você é muito humilde, rapaz. Obrigado, rapaz. Obrigado, rapaz. Obrigado, rapaz.